Força Aérea Canadense também abateu outro OVNI sobre os céus do Canadá foi abatido também um objeto não identificado, mas foi abatido pelos Estados Unidos com autorização do governo do Canadá com autorização do governo do Canadá está conosco aqui também a Eliana Maqui gente, vamos atualizar o like se você está chegando no canal agora, vamos fazer as inscrições o canal que hoje tomara, chegue aí aos 162 mil inscritos entre idas e vindas muito próximo aos 162 mil inscritos um pouquinho mais pra frente da live eu vou apresentar o número de inscritos pra vocês pra ver se a gente consegue contemplar esse número junto aqui no ar juntos aqui no ar eu vejo estou passando por atualizações da grande mídia dos Estados Unidos por que da grande mídia? você acredita na grande mídia dos Estados Unidos? eu naturalmente busco todas as fontes de informação, mas repito eu sou bastante cético e vejo, muito longe de teorias conspiracionistas uma narrativa em uníssono de autoridades dos Estados Unidos dizendo coisas como que os objetos esses três últimos objetos mais recentes eram menores, diferentes em aparência voavam em altitudes diferentes em relação ao suposto balão espião chinês que foi derrubado no Oceano Atlântico com ataques de mísseis esses objetos do Alasca e do Canadá segundo também esses relatos de políticos dos Estados Unidos e antes de fazer uma live vocês não têm ideia do trabalho que eu gosto de fazer eu costumo ser bastante exigente comigo nesse trabalho eu prospectei pelo menos 50 tweets de autoridades dos Estados Unidos que falavam a respeito do tema naturalmente pelas palavras-chave aí fiz uma seleção porque eu queria ver a versão oficial dessas autoridades e a versão oficial dessas autoridades nesse momento reza que os objetos que teriam sido abatidos no Alasca e no Canadá não seriam consistentes com a frota de balões de vigilância aérea chineses que segundo os Estados Unidos visariam mais de 40 países então o que eles querem dizer com isso? apesar de destroços apresentados nessas duas ocasiões anteriores nenhum nenhum destroço apresentado o que eles querem dizer com isso? que é um objeto diferente o que eles geram com isso? medo, tensão, expectativa, inquietude e eu acredito que dentro dessa construção uma operação psicológica que possa suceder a esse tipo de situação possa versar, possa rezar por uma situação de uma represália de caráter econômico, militar o acirramento de conflitos que seja pautada com base em ameaças que nós não sabemos sequer se são reais nós não sabemos sequer sequer se esses objetos podem não ter sido alçados e aqui digo por minha conta e risco como possibilidade que eles possam ter inclusive sido levados ao ar por forças que querem conflagrar conflitos então olha, veja aqui a palavra do Fabrício de Souza o MH17 voltou sempre volta Fabrício, perfeito pode ser lembre-se que nessa semana que nós passamos agora, na última semana voltaram as declarações dos investigadores holandeses do caso do MH17 e agora atribuindo eventualmente a ordem do lançamento do míssil e o fornecimento do míssil da derrubada do MH17 ao presidente russo Vladimir Putin o que parece o zeiro e vezeiro na questão aí da atribuição de responsabilidades a líderes internacionais nos conflitos capitaneados nos últimos anos por exemplo, contra o Iraque contra a Líbia contra a Sérvia contra o Sudão contra o Afeganistão sempre que a propaganda chegava na conclusão de que era preciso remover uma liderança que ameaçaria a sua própria população as narrativas são muito parecidas com peculiaridades mínimas a ideia era sempre que a chave o comando estava na mão de uma figura tirânica que agiria em consonância com seus liderados mas que seria tão importante quanto indispensável para que as coisas ruins fossem dadas então o MH17 tem essa característica eu não sei o que os Estados Unidos querem a partir desse tipo de informação mas também quero dizer para vocês que a China declarou a existência de uma ameaça tá certo e que naturalmente eu não tenho aqui né e aí a gente tem até algumas discrepâncias em relação a outros atores importantes nesse momento da análise geopolítica eu não tenho aqui nenhuma estimação especial nenhuma estima especial que não me permita fazer uma análise cuja conjuntura que não veste camisa não é olha para a situação de maneira absolutamente imparcial eu não vejo que uma eventual ação que possa ferir os interesses das pessoas comuns não possa ser dada em consonância por grandes potências que pareçam antagonistas no contexto da disputa interestatal eu não acredito em teoria da conspiração mas eu acredito que por trás das disputas interestatais existam sim interesses econômicos poderosíssimos que não tem nenhum apego a bandeira do solo aonde estão sediadas e que podem gerar muitas vezes ações de governos diversos governos que possam parecer inimigos em consonância com seus interesses se vocês me entendem tem um velho ditado no Oriente Médio que diz o seguinte que quem paga a banda escolhe a música quem paga a banda escolhe a música então esse pessoal que paga a banda muitas vezes escolhe até a narrativa que nos vai ser apresentada que pode ser inclusive de ovnis cuidado cuidado lendo o engano daqueles que acreditam que ao vestirem camisa de maneira incondicional estão prestando um serviço para a melhoria das condições das relações sociais das relações interestatais das relações que possam levar as pessoas inclusive a ter melhorias na vida sob o ponto de vista pessoal